Mel, que eu tô no raio-x e eu preciso desligar o equipamento. Como eu faço? Como é que eu desligo o equipamento? Eu te mostrei agora. Você vai tá nessa tela aqui, logicamente que você não tá vendo o nome dos pacientes. Você vai vir bem aqui ó, menu inicial, dá um clique. Aí você vai vir aqui, sair do DNX. Quando você clicar aqui, você vem pra tela do Windows normal. Você vai dar Start, Shift Down. E pronto, já vai começar a desligar seu equipamento. Só que a impressora, você vai vir um botãozinho que tem a sua bandeja. E aqui embaixo vai ter um botãozinho. Nesse botão aí você vai clicar. E ela vai desligar também. Tá, mas como é que eu desligo lá na sala de raio-x o equipamento? Como é que eu desligo lá? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui na sala de raio-x é importante ter equipamento dessa forma. Coloca ele na forma normal como ele tava quando você iniciou seu plantão. Quando seu colega pegar, tá bem legal a sala pra ele, tá bom? Vou só ajeitar pra nós aqui. Pronto. O equipamento posicionado normalmente. O book verifica se não tem cassete dentro. Não tem. Só que você não vai vir direto aqui, ó. Em desligar. Aqui, desligar. Por quê? Porque esse aqui é o quadro de força. E aqui nesse equipamento tem placas. E se você desliga diretamente lá, corre o risco de queimar essas placas. Então você vai vir aqui no seu biongo. Não vai apertar lá. Não é lá. O sistema é aqui, ó. Desligar. E depois aperta aqui. E você vai ver que desligou tanto aqui, quanto aqui e lá no seu quadro de força. Se você gosta de vídeo desse tipo relacionado à execução de exame, você pode estar acessando o nosso canal do YouTube, Radiologia de Sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho